Música O tradicional recanto temático da Emater na Expo Direto Cotrijal de Não Me Toque, nesse ano apresentou toda a história e evolução da cadeia produtiva do principal símbolo do Rio Grande do Sul, o chimarrão. E durante a feira, a Embrapa lançou em parceria com a Emater e outras instituições o sistema de produção Erva 20, que deverá aumentar ainda mais a atual produtividade da erva mate. Música O principal símbolo gaúcho, o chimarrão, foi destaque no tradicional recanto temático da Emater durante os cinco dias da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque, em que o público visitante pôde conhecer 23 cenários que contam toda a história da cadeia produtiva da erva mate e do porongo para a fabricação de cuias, desde os índios guaranis e jesuítas até os tempos atuais. O primeiro deles, Mata Atlântica, morada da erva mate. O segundo cenário é a lenda da erva mate, que conta a trajetória de um antigo cacique, de um velho cacique que já cansado não conseguia mais acompanhar a tribo. E o enviado de Tupã mostrou a eles a planta da erva mate. Essa planta que revigora, que dá força e vigor físico. Outro cenário que marca a entrada da erva mate no mundo científico, em 1610, quando os jesuítas se utilizaram da criação de animais domésticos para facilitar a germinação da semente de mudas de erva mate. A participação jesuítica também teve uma importância significativa, porque teve um período em que os jesuítas proibiram a erva mate e, posteriormente, transformaram essa proibição em cultivo. E, nesse incentivo, transformaram a erva mate como o principal produto econômico das reduções jesuíticas. No caminho do recanto, foi mostrada a evolução da produção e comercialização da erva mate para 120 países do mundo. Temos um outro espaço que demonstra a produção de mudas de erva mate. Essa produção de mudas começa pela floração da erveira, a frutificação, a formação dos frutos, a semente, os tubetes, a bandeja, onde se faz a estrutura da produção da muda, as mudas em si e o rocambole, que é a forma mais tecnicamente desenvolvida para a utilização de comercialização das mudas, ou seja, a forma de distribuir as mudas. Além do aperfeiçoamento de ferramentas e instrumentos utilizados na colheita e transporte. Uma das formas de levar essa erva mate para a indústria era utilizando o transporte animal através das orras, que é um instrumento para carregar a erva mate, retirar a erva mate da floresta. Na escada, por exemplo, um outro instrumento a ser utilizado, principalmente numa época em que se colhia a erva mate das árvores altas. Hoje a tecnologia recomenda o cultivo de erva mate para que se possa fazer o manejo de colheita do chão sem necessidade de subir na árvore. E o poncho é uma nova, mais recente tecnologia utilizada que possibilita uma melhor higienização no momento da colheita para que essa erva mate possa seguir em direção à indústria tendo um cuidado específico na higiene. Outros cenários mostraram ainda a desidratação da folha, secagem, soque, moagem e armazenagem da erva mate desde o processo artesanal até a modernização da indústria. E essa automatização da indústria permite com que a rentabilidade de secagem e de fabricação de erva mate possa ter uma melhor qualidade de produto e além da melhor qualidade de produto, um rendimento industrial maior, possibilitando com isso um incremento de produção. Além do incremento de produção, ele permite também uma maior homogeneidade no produto produzido. A evolução das embalagens, representada pelo surrão de couro, que foi uma das primeiras embalagens a ser utilizada para armazenar a erva mate. Depois a barrica de madeira, construída por madeira de araucária. E a tulha, que também tem um prosseguimento histórico no sentido evolutivo de armazenagem da erva mate. Juntamente com o cesto de taquara, que passou a ser também uma forma mais fácil de ser armazenada a erva mate nas casas pelos consumidores. Depois disso, chegou ao papel, a embalagem de papel, a embalagem de laminada e a embalagem a vácuo, que é o que se tem hoje de mais moderna em termos de embalagem de erva mate. Outro destaque foram as boas práticas de fabricação e manipulação visando a qualidade do produto, bem como a utilização na gastronomia e como matéria-prima para cosméticos da indústria da beleza. A questão da extensão rural e pesquisa também se fez presente no espaço. Caracterizado pelo Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate, o atendimento da extensão rural, o atendimento que também a Emater faz às famílias rurais, aos produtores de erva mate, aos 14 mil produtores de erva mate que existem no Estado, trabalhando com uma cultura. A parte de pesquisa também é destacada no espaço, em função de uma evolução constante que tem ocorrido e a cada ano que passa nós temos mais trabalhos de pesquisa sendo desenvolvidos. Isso possibilita uma melhoria no processo de desenvolvimento da erva mate e também na própria criação de novos produtos e novas formas de consumo dessa planta. Esse espaço destaca a relação da erva mate com a cultura no Rio Grande do Sul, a relação da erva mate com o turismo, as festas dos municípios tradicionais que levam a erva mate, o aspecto social, ambiental e econômico que a erva mate representa. Neste próximo espaço, então, temos os procedimentos básicos de preparo e uso, a recomendação da higienização da cuia, recomendação com os cuidados com a água, com o descarte da erva do chimarrão e o seu destino adequado e também a forma de se fazer o chimarrão e preparar o tererê. E neste cenário, o que a erva mate representa, como a hospitalidade, com fraternização, amizade, um hábito saudável, é uma identidade cultural, é uma convivência familiar, o bem-estar das pessoas, uma sustentabilidade ambiental, emprego e renda, que também tem uma importância significativa, emprego e renda, uma importância significativa na geração de trabalho e também de rentabilidade para as famílias rurais. Em parceria com a Embrapa, foi lançado o sistema de produção erva 20. A Embrapa lançou na Expo Direto, agora em 2019, o sistema de produção de erva mate erva 20, que é um sistema de produção que tem o objetivo de elevar a produtividade dos ervais plantados para patamares de mais ou menos 20 toneladas por hectare por colheita. A média nacional hoje gira em torno de 6 a 8 toneladas, então é pouco mais que o dobro que a gente tem o objetivo de alcançar. O erva 20 é um compilado de tecnologias mais eficientes para a produção de erva mate, que foram desenvolvidos da Embrapa juntamente com diversas instituições, inclusive com parceiros da Emater. Então são diversas práticas como adubação, podas, controle de plantas daninhas e pragas, que são mais eficientes e que, quando são adotados em conjunto, promovem a elevação da produtividade dos ervais. E apresentado o Sistema Agroflorestal para Sombreamento da Cultura. O sistema com a Cambona 4, ele é um sistema que foi desenvolvido por diversos parceiros, é capitaneado pela Emater, que tem a erva mate como carro-chefe, consorciada com outras espécies arbóreas que fazem o sombreamento das erveiras, que dá uma série de fatores positivos para a erva mate, então compõe um outro sistema de produção, que é bastante utilizado aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Cachoeira do Sul vai sediar o segundo seminário sul-americano da NOSPECAM e abertura oficial da colheita. Nós fomos até lá para saber sobre a situação da cadeia produtiva, que é hoje a maior do país. A gente diz que é bom e porque eu gosto. Você já comeu o NOSPECAM? Várias vezes. Na verdade, eu gosto muito da NOSPECAM. É um fruto com sabor muito bom e eu acredito que tem muitos benefícios para a saúde. Com chocolate, aqueles normal, misturado com salada também, um pouquinho. Como é a procura das pessoas pela NOSPECAM? Então, a gente tem uma grande procura. O pessoal é a NOS mais conhecida aqui para nós. Então, as pessoas que estão tratando colesterol, as pessoas que estão tratando de osteoporose, os vegetarianos também procuram bastante, porque ela tem realmente bastante benefícios nessas áreas. Base de receitas saborosas como essa, a NOSPECAM encontra no mercado internacional uma procura maior do que a sua produção. E esse é o principal motivo do aumento do número de produtores da cultura no Estado nesses últimos anos, uma vez que o retorno do investimento é praticamente uma garantia. E o fruto querido da população é originário dos Estados Unidos e acabou encontrando casa aqui no sul do país em função do clima temperado e das consideráveis horas de frio. As primeiras mudas chegaram ao Rio Grande do Sul em meados da década de 60 e início da de 70 e a produção foi impulsionada por políticas públicas de incentivo ao reflorestamento. Dentro da área da fruticultura, foi a cultura que mais cresceu na última década. Hoje nós estamos contando praticamente com 5 mil, 6 mil hectares hoje implantados, produzindo sim em torno de 2 mil, 2 mil e 500 hectares hoje no Estado. A empresa cachoeirense Pecanita Alimentos é um exemplo desse primeiro incentivo. Ela é uma das mais tradicionais, com 50 anos de trabalho e hoje conta não só com mais de 600 hectares de cultivo, mas também com seleção e industrialização com marca própria. Começamos em 68 e agora, no nosso próprio evento, vamos comemorar os nossos 50 anos. Então a gente já faz parte do Rio Grande do Sul, do sul do Brasil, no desenvolvimento da Pecan, desde sempre, desde com o nosso viveiro, com as nossas conversas diretamente com o agricultor. Então estamos desenvolvendo um trabalho há muito tempo já. No início dos anos 2000, a Nogueira Pecan ganha força de novo, com novos movimentos de incentivo e pesquisa. E é claro, com destaque para o potencial de Cachoeira do Sul. Prova disso são a Divinante e a Paralelo 30, que se estabeleceram com foco em impulsionar a cultura através da venda de mudas enxertadas. A Paralelo 30, com produção do fruto e comercialização de mudas a novos produtores. E a Divinante, com venda de mudas, assistência técnica e industrialização do fruto produzido. Primeiramente, é uma cultura, como qualquer outra frutífera, ela te dá um rendimento maior por área, então um valor agregado maior também. Ela permite ao pequeno produtor diversificar, então não ficar preso só a alguma atividade rural e tu pode então fazer uma colheita em épocas diferentes de atividades que o produtor tem no campo. O investimento de fazer uma implantação de uma frutífera te dá uma valorização da terra também. Então são alguns dos benefícios da Nogueira Pecan para um produtor rural ou também para um investidor, como foi no caso da Paralelo 30. A cultura tem servido para a diversificação das propriedades agrícolas, servido para amparar uma base sucessória, porque a sucessão na agricultura, especialmente na agricultura familiar, é algo muito preocupante em muitas regiões. Então a Nogueira Pecan tem sido elemento estimulante da juventude rural enxergar algo não tão trabalhoso, com o mínimo uso de agroquímicos, e ao mesmo tempo altamente rentável. Com essas potencialidades, a Nogueira Pecan é uma opção também para o pequeno produtor, como é o caso do Ornato, assistido pelo Emater, que trabalhava na cidade e viu na cultura uma possibilidade de produção rural. Seu Ornato, há quanto tempo o senhor trabalha com a Nogueira? Faz 14 anos que eu estou com essa plantação de Nogueira. Havia uma propaganda sobre Nogueira Pecan, e eu resolvi investir para um passatempo. Então eu plantei esse aqui, um hectare e pouco. Então o senhor fazia uma atividade urbana e viu na cultura uma possibilidade de produzir no meio rural. E quais são os principais benefícios para o produtor? É, o benefício do produtor é que a Nogueira Pecan é uma cultura que não tem perca, é seca, então não é que nem outras plantas que tem que colher e vender na hora. E essa aqui, ela seca, pode guardar, armazenar, e é vantagem, né? E o preço dela é um preço bom, né? E sobre os cuidados, assim, é uma cultura que exige muito cuidado? Quais são, assim, os cuidados que tem que ter? O cuidado é pouco. O meu cuidado aqui é adubação e roçada, né? Porque, no caso, se eu criasse ovelha aqui, não precisava nem roçar, né? Aqui a região não dava perto da cidade, aqui, né? Se você se interessou, marque na sua agenda os dias 11 e 12 de abril para ir até Cachoeira do Sul no segundo simpósio sul-americano da NOSPECAM e abertura oficial da colheita. Prefeito, qual a importância para o município de receber aí o segundo simpósio da NOSPECAM? Olha, para nós Cachoeira do Sul é uma honra muito grande porque, como o maior produtor de NOSPECAM do Brasil, a maior área cultivada para a NOSPECAM, para nós é uma honra muito grande fazer esse convite oficial para que todos venham a Cachoeira do Sul prestigiar essa abertura, prestigiar essa jornada, que muito vai engrandecer aquelas pessoas que se dedicam de uma maneira ou de outra ao cultivo da NOSPECAM. Cachoeira está de parabéns por ser diário em 11 e 12 de abril esse evento. Todos serão bem-vindos. Boi para bate, quilo vivo, 5 reais e 16 centavos, queda de 0,19%. Vaca para bate, quilo vivo, 4 reais e 44 centavos, queda de 0,67%. Cordeiro para bate, quilo vivo, 6 reais e 40 centavos, com variação positiva, com variação positiva de 0,63%. Suíno, tipo carne, quilo vivo, 3 reais e 22 centavos, também variação positiva de 1,58%. Búfalo, 4 reais e 37 centavos o quilo, redução de 0,23%. Leite litro, 1 real e 17 centavos, sem variação. Veja no próximo bloco. No quadro Janela Rural, Nogueira Pecã é a alternativa para a diversificação da matriz produtiva da agricultura familiar. A gente já volta. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.